Olá meus amores, bem-vindo ao canal Idaria Moreno ao novo vídeo. O assunto que eu tenho hoje para compartilhar com vocês é filodendro, filodendro um mês. Há um mês atrás, plantamos juntamente, né, plantei juntamente com vocês esses filodendro, né, mostrando essa nova técnica que eu estou fazendo para fazer arranjos bonitos, né, que como vocês sabem, eu amo fazer arranjos, né, amo fazer arranjos. Como aqui no espaço eu preciso muito de arranjos, que é muito, muito bom, né, então, eu plantei esse filodendro juntamente, mostrando aqui, né, que eu uso madeirinha, comprando, né, falei sobre, acho super caro, daí eu criei essas próprias minhas aqui, ó, e compartilhei com vocês, né, porque daí, olha aqui, o tanto que ele desenvolveu, né, o tanto que ele desenvolveu. Aí aqui, como eu também já deixei um pedacinho aqui do fio, posso usar esse fio mesmo para mim amarrando, ó, né, ou depois eu vou acrescentando mais desse fio aqui, tá, deixei aqui, que daí eu vou fazendo isso aqui, ó, né, olha o tanto, olha o tanto, meus amores, que ele já se desenvolveu. Em um mês só, tudo isso aqui, ó, você viu, né, que eu quero usar isso aqui e ele vai ficar lindamente aqui, ó, né, olha o tanto que ele já desenvolveu, cresceu depois de um mês e ele desenvolveu muito bem o local que ele está, ele está se dando hiper bem aqui também, né, então, como eu deixei aqui pouco, né, hoje nós vamos estar aqui fazendo a adubação de cobertura nele, aproveitando, vou fazer, tá, para compartilhar, olha esse outro aqui, que fofura, olha, usei essa madeirinha, né, aqui também, ó, ele, olha o tanto que ele já desenvolveu, né, desenvolveu aqui, olha como ele vai ficando, e aqui é aquilo que eu te falei, né, você vai amarrando ele, enrolando, amarrando até onde você quer, quando achar, porque eu coloquei a madeira aqui, né, coloquei a madeira até aqui, então ele desenvolve aqui, depois eu posso estar voltando, ó, ele já pegou, pegou na madeirinha, né, já grudou, que ele é uma trepadeira, né, uma planta tepadeira, né, amor, você pode estar voltando ele, enrolando para encher seu vaso, deixar encher o vaso aqui, esse aqui você pode estar plantando assim, para ele encher, quando chegar a altura que você quer, para que ele não passe daquilo ali, você sabe o segredo, é só você podando, tá, podando, vai plantando o próprio vaso, vai para que ele enche bastante, ou pode ir plantando, fazendo novos vasos, novas mudas, novos vasos, né, muito lindo, ó, eu gostei, o desenvolvimento dele é bem rápido, em um mês, a gente já viu bem a diferença, mostrando o resultado da nossa criatividade aqui, da minha criatividade, deu super certo, ó, deu super certo, e assim eu vou criando também, é, o, a cobertura de, né, adubação de cobertura, que eu sempre estou compartilhando com meus amores, tem amor que pergunta para mim, né, amor que me pergunta o que é para mim falar sobre a adubação, adubação é quando você vai regando, né, que ele vai lavando, vai lavando substrato, vai tirando todo nutriente, então você coloca substrato novo, aí você pode fazer mistura, pode estar usando mesmo que você plantou, né, aqui no caso hoje, eu vou usar esse aqui, que é um substrato novo, né, também que o meu, meu fornecedor, ele, ele prepara um, né, ele, ele faz esse tipo aqui, que é um tipo que dá para todas as plantas, né, então eu posso ficar despreocupada, aí eu só reponho assim, tá, e também, né, como ele já faz um mês, eu deixei mesmo o vaso, hoje eu estou só com a mão na terra, né, amor, esquece, só isso aqui, não estou plantando, né, estou só adubando, olha que maravilha, mexer, né, aí isso aqui chama adubação de cobertura, né, você viu que o seu substrato está lavado, abaixa, ele abaixa, porque vai lavando tanto, né, então eles vão perdendo os seus nutrientes, aí você repõe novo, e também você pode estar usando 1010, você pode estar usando o adubo que você tiver, que você gosta, né, o 1010 para mim, ele é tanto bom para florescer, como também para, para folhagem, pode usar um folhear, né, se você quiser dar uma turbinada na sua planta, usa o adubo folhear, tá, segue corretamente a orientação do fabricante e tudo bem, tá, e aí, olha para você ver, o nosso, esse filodendro, os filodendro, ele tem cerca, assim, de 300 espécies, é muita espécie, eu sempre vi essa plantinha, inclusive eu plantei aqui, ó, nesse vasinho, até o meu gatinho derrubou e aconteceu isso aqui, né, o vaso, eu também vou estar replantando, passando ele para um vaso maior, né, e eu sempre vi as vasos cheios dessa, dessa folhagem, toda verde, assim, ela é ótima para interior, tá, para interior, assim, que pega um reflexinho de sol, para escritório, loja, é, para ambientes, assim, externos, né, é, interior, interior, amor, desculpa, interior, né, então, muito lindo, aqui vou estar, como eu disse, passando para um vaso maior, esperar, e depois vou retirando, fazendo, vou criar vasos para mim, né, para os meus clientes e tudo mais, ele é muito lindo, então, eu descobri o que eu sempre via, me chamava muita atenção, e eu ficava sem pensar que folhagem era o nome, né, como agora eu sou uma estudiosa de plantas e descubro, né, você vê, nós temos a cerca de 300 espécies de filodrento e esse aqui é um filodrento, né, que faz parte dessas espécies, né, uma outra espécie, então, esse aqui, daí tem o xanadum, né, que esse aqui é o xanaduco, a folha maior, tem ele menor, então, é bem assim, ele é muito, né, agora cerca de 300, então, imagina quantas espécies tem para a gente contemplar, né, amores, Deus é perfeito em sua criação, né, beijo, gratidão pela sua presença em nosso canal, no vídeo, amo, tudo de mais lindo para você, tá bom, beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus, assim, me permitir, até lá, tchau, tchau!